Um ex-jogador do Paraná que tentou roubar uma Mercedes no bairro Batel, em Curitiba, está preso. A polícia acredita que o crime foi encomendado. Renan Furman dos Santos, de 19 anos, usou um revólver calibre .22 com apenas duas munições para render a dona do carro. A mulher saía de um restaurante quando foi abordada. Quando ele viu que as pessoas tinham percebido e que eu gritava, o que ele fez? Ele saiu do veículo e começou a correr. Um motorista e um policial apaisana que estavam por perto impediram o assalto e conseguiram deter o rapaz. Para a polícia, o roubo era uma encomenda. O ex-jogador receberia R$ 7 mil pelo carro. Renan passou pelas categorias de base do Paraná Clube, Esporte Clube Bacaxiri e também do Trieste.